Na manhã de hoje, o corpo de bombeiros foi acionado para um incêndio no Hospital Universitário. Betinho esteve lá de manhã, eu até chamei também na rádio logo cedo. Coloca aqui essa matéria. Pelo menos cinco equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba foram acionadas por volta de 5h20 da manhã desta quarta-feira. O princípio de incêndio aconteceu em uma sala do segundo andar do Hospital Universitário. Lauro Vanderlei. Nós fomos acionados de formações de fumaça no segundo andar. Mas quando chegamos no local, se trata de um local que não tem nem pacientes, nem o pessoal que trabalha aqui. É um local que só tem máquinas. Ainda está nas averiguações, os oficiais subiram para fazer a averiguação do local. Então a Veriguã levou o ventilador para acessar essa fumaça. Por enquanto é a única coisa que a gente tem ciência. Que saiu bastante fumaça de uma sala que só tem máquinas, graças a Deus, sem vítimas. E o pessoal está fazendo o serviço lá em cima para ver realmente do que se tratou. Uma força-tarefa montada pelos militares do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, aqui no segundo andar. Eles estão no segundo andar, onde a informação é de que uma sala estava com muita fumaça. Os bombeiros usaram máscaras e cilindros de oxigênio para ter acesso à sala, onde uma máquina de esterilização tinha entrado em curto-circuito. A situação foi controlada após cerca de uma hora de trabalho. O pessoal aqui fez o protocolo correto, verificaram o problema, fizeram a evacuação do local. Um setor que não tem vítimas, são pacientes, é o setor de esterilização, a máquina de secar, material clínico lá para a utilização. E muito provavelmente um curto-circuito, uma máquina de secagem. Então eles evacuaram, o pessoal fizeram o primeiro combate com CO2. Quando chegamos já não tinha mais fogo, a gente fez a nossa parte ali de esvaziar o ambiente, abrir as janelas e checar a segurança. Então agora a gente já orientou, o prédio está liberado, só esse setor de esterilização vai ficar isolado durante quatro horas para terminar essa questão da fumaça. Depois o pessoal vai fazer a manutenção, mas assim, de dano somente a essa máquina, o setor, o hospital, continua funcionando normalmente. De fato, foi incêndio ou só essa fumaça? É, não chegou a ter fogo, né? Mas assim, chega a ser um incêndio porque teve esse curto-circuito, então internamento na máquina deve ter tido fogo. A gente não consegue abrir porque é uma máquina fechada, mas ela foi isolada, já está resolvido. Então é considerado que sim um incêndio. O superintendente do HU contou que o andar foi evacuado. E liguei, ficou ferido. É, ocorreu uma situação que foi rapidamente controlada de um início de incêndio, um curto-circuito na máquina, uma máquina secadora da central de esterilização. Localiza-se na parte dos fundos do hospital, longe do setor de internação, longe do setor de pacientes. Não é a parte que está sendo reformada, é uma parte que já teve construção e reforma elétrica há mais de três anos, na realidade, e que a área local está toda ela preservada. Ocorreu esse início de incêndio na máquina, foi desligado o quadro de luz, era um incêndio elétrico, mas o volume de fumaça na secadora, pelo material plástico que ela tem, era muito grande. Então foi feita a evacuação do setor, a brigada de incêndio é toda e pronto, acionou o corpo de bombeiros, e ao chegar aqui eles verificaram que já estava controlado, e o mais importante, não houve dano, não houve lesão, não houve nenhum incidente com nenhuma pessoa, nenhum dos nossos funcionários, nenhum dos nossos pacientes. Tudo contornado. Olha, uma hora e 53 minutos com a construção.